De shortinho e top, Alessandra Negrini rebola ao som de Anitta. Arrasou demais! Alessandra Negrini novamente deu o que falar e parou a web ao compartilhar um vídeo de sua terceira aula de dança. A atriz, que está no ar em travessia, dançou muito ao som de Anitta. Para a aula, Alessandra ostentou o seu corpão em um top colorido e shortinhos. Na legenda, ela falou que o vídeo é uma forma de incentivar as mulheres a fazer o que sentirem vontade. Quem não sabe aprende. Esse vídeo é pra incentivar a mulherada a fazer o que está afim. Minha terceira aula, depois eu mostro a evolução. No final, a atriz ainda deixou um recado bem importante. Qualquer comentário de macho mal educado será bloqueado. E você, o que acha? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos. Um abraço do canal Beckerhal e até mais.